Bom dia galera, sou o Lício Pan, Travel Bike Photo. Seja bem-vindo ao mais novo canal de motociclismo, viagens, aventuras, grandes projetos. Para quem não conhece, o Travel Bike Photo já existia em um outro canal, na plataforma do YouTube. Eu vi um vídeo de duas caras brasileiros de bicicleta descendo os Los Caracoles. Aquilo ali me impressionou e eu fiquei com muita vontade. Los Caracoles galera! Quando eu vi esse vídeo dos brasileiros fazendo isso, de bicicleta, eu fiquei amarradão e falei, algum dia eu vou fazer isso. Fiquei apaixonado pela estrada, fiquei apaixonado pelo visual, mas eu por nove anos, quase uma década, sonhei em cruzar os Los Caracoles. É uma estrada mística, vindo de Mendoza para o Chile. Em 2017 eu fiz o projeto 8042, indo de moto com essa motoca aqui, do Rio a Santiago, para correr a Maratona de Santiago. E voltei de motoca para casa. Esse projeto 8042 eu realizei em 2017. Na verdade, é um sonho. O que eu falo que é um sonho? Tudo começa de um sonho. Quando ele vira projeto, é que você está botando as suas ideias, sua vontade, seu coração em cima do papel. E aí você começa a projetar uma maneira de você realizar aquele sonho. E em 2017 eu tinha a moto, tinha a vontade e tinha o momento ideal para realizar esse objetivo. Então foram nove anos sonhando, projetando essa grande aventura. 4 mil quilômetros, Rio-Santiago, mais a Maratona de Santiago, 42 mil, 195 metros, e mais 4 mil quilômetros de volta. Essa foi a ideia inicial minha. Em 2018 eu fiz uma nova grande aventura de moto. Alguns amigos falavam do Atacama, deserto Atacama, e conhecer a tão famosa Lamano, a mão do deserto, que fica próximo de Antofagasta, no Pacífico. Eu já tinha ido ao Chile algumas vezes, mas nunca tinha conhecido o Pacífico. Tá escutando esses sons? As ondas do Pacífico aí. Irada, hein? Chegamos em Antofagasta, no Pacífico. Primeira vez que eu vejo o Pacífico, primeira vez que eu venho no Pacífico de Matoca, primeira vez que a Matoca vê o Pacífico. Tem que registrar, né? Então em 2018, com essa mesma Matoca, eu fui pra San Pedro do Atacama, cruzando o famoso Paço de Jama. Olha onde a gente tá, hein? Passo de Jama, agora que tá 220 metros aí, ó. A placa, a Matoca, a linha do Edil. Chovendo agora no Paço de Jama, a gente pegou chuva subindo de Santiago, pegamos neve do lado da pista e pegamos sol no meio do caminho. São 170 quilômetros, onde a gente consegue alcançar 4.800 metros de altitude. A Matoca perdeu potência, um amigo meu esteve em Chaqueca. Essa é uma grande aventura. Foram duas viagens de mais ou menos 10 mil quilômetros. A primeira, em 2017, levei duas semanas. A segunda, em 2018, também levei duas semanas. Aqui nesse canal eu vou dar muita dica, vou te ajudar a você realizar esse sonho. O motociclismo raiz, que é uma série de vídeos onde eu vou gravar, não vai ter áudio, não vai ter edição. E é a estrada pura, crua, do jeito que ela é, do jeito que a gente passa por ela. São vídeos mais longos, sem edição, sem corte, mas é a verdade, nua e crua da estrada. Você vai ter a real noção de como é viajar por esse trajeto. Então você pode montar na minha garupa e acompanhar a estrada, do que a gente motociclista encontra. Então se você quer fazer uma grande viagem, quer passar por alguns trajetos que eu já passei, acompanhe os vídeos do motociclismo raiz. Veja o lugar onde você vai passar antes de você passar. Eu fiz isso, projeto 8042, e fiz isso antes do Atacama Pan 2018. Para ver o que eu ia passar, o que eu ia fazer, qual era o percurso que eu ia encontrar. Se era asfalto, se era rípio, se era montanha alta. Você sabe como é que a Argentina trabalha com montanha alta, estrada e montanha alta? Você sabe como é que o Chile trabalha com estrada de montanha alta? Já pensou em ver como é que funciona as aduanas? Chilena, Uruguaia e Argentina? Então é aí, se você tem alguma dúvida para realizar uma grande viagem de moto, de carro, de bicicleta, me pergunta, deixa eu te ajudar. Muitas vezes me perguntam se eu tenho medo, muitas vezes falam que eu sou maluco. Não, não sou maluco e tenho medo. Então o medo faz parte da gente viver essa grande aventura. Sair da inércia com o pé no chão e se preparar para fazer uma grande aventura. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí, seu comentário. O que você quer saber? O que você quer curtir? Qual é a dica que você quer ter sobre viagem de moto, grande aventura, estradas alucinantes? Comenta aí, deixa eu te ajudar. Vamos juntos. Vamos fazer esse sonho seu virar um projeto e virar realidade?